Salve, Kiko Loureiro aqui em mais um monólogo num quarto de hotel em algum lugar desse mundo e agora eu estou no México, na cidade do México, porque hoje tem um festival zaço que eu vou tocar com o Megadeth e tem antes da gente tem o Marilyn Menzel, tem o Gojira, tem até a galera da Nervosa vai tocar, mas tem o Judas Priest e tem pra fechar a noite tem o Ozzy Osbourne, então pra mim vai ser super legal porque eu vou estar lá no camarim e tal, no backstage, vou provavelmente conhecer muito desses ídolos de adolescência, mas vamos lá falar do assunto da semana que é a falência da Gibson, né? Vários sites aí que comentaram, muitos deles muito sensacionalistas falando que foi uma falência, na realidade não foi, é o Chapter 11, que eu lembro até que o Angra passou por isso quando a gente tinha uma gravadora que também passou por esse Chapter 11 aí, que foi SPV na Alemanha e a gente tinha que assinar os contratos com um advogado do governo alemão que estava, né? Tomou conta da empresa pra ela não falir e ela não faliu e se recuperou e tá tudo bem, beleza, né? Mas tem esse período aí, é como se fosse uma UTI da empresa, né? Pra ela não falir de vez. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui não é muito essa história aí da Gibson, é o que a gente pode aprender com essa história da Gibson, né? Porque afinal de contas a gente pode observar esse mundo das grandes marcas, das grandes empresas e o que elas fazem de acerto e o que elas erram também e a gente pode aprender e trazer pro nosso mundinho. E são duas coisas que eu queria falar aqui. Uma é sobre o foco, essa palavrinha que todo mundo fala, tem que focar, tem que focar, não sei o quê, né? Mas foi um caso aí bem claro, né? Que não teve foco e a outra sobre marca, sobre brand, né? Então vamos falar sobre o foco. Mesmo porque tiveram outras empresas que fizeram coisas semelhantes e que a coisa funcionou. A própria Gibson, quando comprou a Epifone, que é uma marca também antiga, ela revitalizou e achou um meio de trabalhar essa segunda marca, mas é uma marca de guitarra, então ela manteve o foco. Diferente de uma segunda marca, mas manteve o foco e deu super certo. A própria Fender também comprou a Gret, que é uma marca antiga, revitalizou a Gret. É diferente a guitarra pra outro público, mas ainda é guitarra. Muda o estilo, mas ainda é guitarra. Quer dizer, não tá saindo do foco, tá expandindo, mas não tá saindo totalmente do foco. Aí a Fender comprou a Jackson, comprou a Gret, já tinha a Charvel, trabalha com as marcas do Ed Van Halen também, quer dizer, tem um leque de marcas aí pra poder trabalhar, certo? E aí outras marcas que fizeram coisas semelhantes, a própria Marshall, que vende amplificador, sempre vendeu uma marca icônica e hoje em dia faz os amplificadores, experimentou fazer um híbrido lá de amplificador com uma tecnologia e tal, e passou pra um lado consumer, né? De vender umas caixinhas lá, USB, não sei o que. Antes eu amplificava a guitarra, tá amplificando agora as músicas do Spotify, do iPhone, dos telefones e tal, e tá indo nesse mercado, amplificando o som da guitarra e nada... E por que não amplificar o som do telefone de todo mundo? Uma expansão, mas não é totalmente saindo do foco, pegando uma outra marca como a Gibson fez. Não é isso, então assim, não combina, né? Não combina muito bem. Eu acho que ali foi essa... saiu do foco. Quando a gente fala de foco na nossa vida, na nossa carreira, é tipo assim, ah, o cara toca, pô, você começa a ver um monte de coisa acontecendo à sua volta, você fala, ah, podia fazer isso, podia ter um canal de YouTube, podia ser um YouTuber, podia também gravar em estúdio, ah, podia acompanhar um artista, podia ter uma banda, né? Ah, uma banda, podia fazer uma banda pra tocar pra festas de empresa, podia fazer uma banda pra tocar no barzinho da esquina, podia fazer voz e violão, podia também fazer um som com um DJ, sabe? Começa a ver um monte de gente fazer um monte de coisa, e aí você acha que pode fazer tudo, e você pode fazer tudo, né? Eu posso fazer tudo, você só vai lá, se dedica, estuda e uma hora você consegue. Mas foco é você pegar suas habilidades principais, e isso você vai se estudar, né? Se entender, tem que ter muito autoconsciência aí, né? Senão a coisa não funciona. E também ouvir muito o que as pessoas falam de você. Entender o que as pessoas, quando elas te procuram pra você prestar algum serviço, ou alguma coisa assim, né? Como músico, o que elas se procuram mais? Entender qual que é a tua habilidade, qual que é a tua força, onde tá o teu principal. E não só na habilidade, mas o que a tua história te trouxe. E aí você utiliza isso com uma força, motriz ali, né? Os seus valores também, né? O que você gosta de fazer, não é só pelo que vai te dar mais dinheiro, ou que vai te dar mais visibilidade. O que você realmente gosta de fazer, porque aquilo vai te dar uma força, vai te dar um foco pra você seguir. E aí o que você pode fazer? Você pode, de vez em quando, experimentar, abrir um pouco o leque, como eu falei aí da Fender, vai lá e experimenta tal, ou da Gibson mesmo com a Epiphone, né? Ou a Marcha, faz isso. Experimenta e vê se acontece. Porque se acontece alguma coisa, você pode sim fazer o chamado pivô de uma empresa quando ela muda realmente do que ela fazia no começo pra outra coisa. Um caso, dentro da música que rolou recentemente, dos últimos anos, é o caso da Zoom, que fazia sempre, fez pedaleira, né? Pedaleira. E hoje em dia tem, talvez, eu não sei os números, nem nada, mas provavelmente o principal delas são os gravadores. É uma coisa de, pra videomaker, pra músicos também que gravam seus shows, pros youtubers e tal. Mas a Zoom, hoje em dia, você conversa com um monte de gente que usa produto Zoom, não faz nem ideia que a Zoom era, começou no mundo da guitarra fazendo pedaleira. O que aconteceu com a Zoom? Ela era o quê? É, ela é um laboratório de tecnologia japonês que faz produtos de entrada, né? De produtos mais baratos, mais acessíveis, com uma super tecnologia e pequenos, portáteis e tal. É o que ela sempre fez pra guitarra. Aí ela experimentou fazer pra microfone, pra gravar, afinal de contas, o músico precisa se gravar, o baterista precisa se gravar, precisa ter um áudio melhor. Começou a vender pra um monte de outras pessoas que eles nem imaginavam. E aí percebeu que era um novo caminho, aí foi lá e saiu um pouco do que fazia, que a sua história contou, mas no fundo fez isso de forma bem pensada e ainda faz as pedaleiras, e ainda faz muito bem as pedaleiras, mas transformou então no Zoom Lab. Quer dizer, eles mantiveram ali o que eles deram bons e eles só deram o pivô ali pra um mercado ainda maior, não só de guitarristas, mas um mercado inteiro. Todo mundo pode e precisa ter um bom gravador. Então é um caso diferente, mas você vê que segue a habilidade principal que eles sempre tiveram. Outra coisa que a gente pode aprender com essa história da Gibson é sobre branding, sobre marca, sobre respeitar a marca. E aí você vai falar, ah, tá bom, Kiko, mas isso aí é pra marca grande que tem esses problemas, né? Eu, tipo, tô começando a tocar agora, eu trabalho em outra coisa. Todo mundo tem uma marca, todo mundo é uma marca, porque o branding é exatamente o que as pessoas falam de você quando você sai da sala. Pô, aquele cara é divertido, aquele cara é super profissional, poxa, essa menina tem uma ética de trabalho fantástica, ela se dá bem com as pessoas, ela tem uma visão de mundo não sei o que e tal. É isso, esse é o teu branding. E aí você, observando e ouvindo que as pessoas, quando chegam a você, te elogiam por certas coisas, você vai montando a sua marca. E você vai, então, focando no que você vai apresentar, o que você vai fazer, o que você vai criar, seja no teu trabalho, seja na sua carreira musical, na sua banda. Aí você vai, no foco ali, trabalhando e montando o teu trabalho em cima disso, da sua marca. Certo? E a Gibson, acho que nessa hora aí, ela se perdeu. Querendo ganhar o mundo e esqueceu que a Gibson, né? Tem essa coisa lendária. Tem essa coisa de criar guitarras que são obras de arte. Tem essa coisa do lifestyle, do rock'n'roll e tudo isso. Então, ela pode criar produtos que estejam ali. Então, uma série de marcas fazem isso. Você tem que respeitar. Assim que ela podia, sei lá, ter montado, sei lá, um hotel Gibson em Las Vegas, sabe? Rock'n'roll, um monte de Gibson na parede, sabe? Uma coisa meio hard rock café, assim, e tal. Esse tipo de coisa. Tá falando com o público. Todo mundo que gosta de rock no mundo iria ficar naquele hotel. Isso a gente traz pra gente. Você constrói uma história, você constrói uma cara, você constrói, né, um nome, né, o seu branding, você tem que trabalhar nele das formas possíveis e você aí sim pode abrir leque. No meu caso, ou no caso de músico, um guitarrista, vai, tá tocando ao vivo, tal, pode abrir um leque. E se eu começar a gravar um pouco? Aí, de repente, você começa a ser chamado pra gravar mais e você começa a perceber que, de repente, você é menos um cara de tocar em palco e mais um cara de estúdio, de profissão, né? De repente, você pode ser melhor uma cantora de voz e violão do que ter uma banda e tal, né? Sei lá, aí você, no caso do estúdio, aí você grava algumas coisas de estúdio e tal, de repente, você tem mais convites, mais trabalhos, aí você monta um estúdiozinho, um home studio, começa a fazer mais trabalho, de repente, você tem um estúdio grande e tal, aí você faz o pivô, né, da tua carreira que tava indo pra montar uma banda, pra fazer um show, de repente, você faz um pivô e você vira um produtor de estúdio com várias bandas gravando, vários artistas e tal, e cresce a partir dali. E a partir dali, você foca no teu talento, na marca que você construiu, dentro desse ramo aí de produção, de estúdio e tal, e vai com tudo. É meio que eu faço nas minhas mentorias que eu dou, né? Pego os alunos e ajudo a achar esse caminho que tem mais talento pra acelerar com tudo, pra dar certo. Porque se você acelerar pro lado errado, dá com a cara na parede, que foi o caso da Gibson aí, aí a coisa pode cair por terra, né? É mais ou menos isso que a gente pode aprender. O que é focar na carreira, o que é focar no melhor que você tem e você entender o que é a sua marca, o seu branding, né? Todo mundo tem isso, todo mundo tem a marca pessoal. Utilizar da melhor forma possível, solidificar essa marca pra você realmente cada vez mais ter mais trabalho, ter mais coisa, ter a tua banda acontecer, a tua carreira acontecer, né? e a vida ser maravilhosa. E agora eu tenho que ir porque tem que ir lá passar o som, é longe o negócio, é longe, tem que ir, sei lá, uma hora e tanto. Eu acho que é por causa do trânsito aqui do México que é pior que a marginal do Tietê em São Paulo, né? O trânsito aqui no México, mas qualquer rua, tudo travado aqui. Mas é isso. Grande abraço e até o próximo monólogo num quarto de hotel. É isso aí. Assine o canal, eu sempre esqueço de falar isso, mas assine o canal, tem um negócio fininho e tal, assine, deixe seu comentário, deixe sugestões de assuntos, porque às vezes, eu quero saber o que você quer saber aqui para eu falar nos monólogos que já está, daqui a pouco começa a turnê, vai ter um monte de hotel, vai ter um monte de monólogo. É isso aí, grande abraço. Valeu. E aí